Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão Estrategista. Estrategista hoje para comentar o resultado do quarto trimestre de 2020 da Cirela, a empresa, para quem não conhece, é uma operação de construção civil conhecida pela Alta Renda, que é responsável por grande parte do resultado, mas também tem a operação ali no Casa Verde e Amarela, hoje em dia, no antigo Minha Casa Minha Vida, um delta atrasado por causa da bateria de IPOs, a gente teve vários IPOs recentemente, então acabei dando preferência para esses IPOs. A gente, de qualquer forma, já deve ter o resultado dela em maio agora, então aqui é um vídeo muito mais para acompanhar e ter uma noção da prévia do resultado, que propriamente é algo que a gente já não tenha visto refletido no mercado. Mais um acompanhamento da operação, a gente deve ter algum nível de pressão nos próximos períodos, isso porque a gente teve um recrudescimento da pandemia, já visto inclusive na prévia do primeiro trimestre de 2020, não tem ali a completude dos dados, mas já tem algum nível de informação, juros crescentes, mas ainda em níveis muito baixos, devem também causar ali algum nível de efeito, afeta levemente a tese, não de forma agressiva, não estou preocupado com isso. A tese, baseada em dois pontos, a exposição à construção civil, a gente tem um setor com potencial de crescimento agressivo, juros baixos, crescentes, mais baixos, o que é positivo para financiamento de imóvel, e a gente tem um financiamento, quando eu estou financiando imóvel, que tem uma garantia real, o que favorece a preferência para esse tipo de financiamento dado por instituição financeira, a capacidade de repasse do INCC, do Índice Nacional de Construção Civil, especialmente nas operações de mais alta renda, é algo que tira aquele receio com relação ao inflacionamento da matéria-prima aqui, pelo menos por enquanto as coisas andando nessa direção. O segundo ponto é a operação bem gerida, antigamente a gente chamava aqui de melhoria contínua da operação, mas nesse momento o que a gente vê é muito mais uma resiliência e manutenção de resultado positivo do que propriamente uma melhoria contínua da operação, especialmente por a gente estar passando por um momento um pouco mais complexo e pressionado, então mesmo pressionado no curto prazo, a empresa tem ali uma operação bem consistente com resultados positivos. O do Diligence básico, contando com dados divulgados pela prévia operacional do 1º trimestre de 2021, dado que a gente demorou um pouco mais para fazer a análise, lançamentos aí na tela, a abertura por segmento e geografia, acho sempre interessante colocar esses dados uma vez que dá uma ideia melhor de como está a operação da empresa, 120% de crescimento year on year dos lançamentos descontando permutas, sem as permutas constando, e uma queda considerável quando a gente olha a prévia do 1º trimestre de 2021, 64% de queda versus o mesmo período do ano anterior, o 1º trimestre de 2020, só para a gente ter uma noção, não dá para tirar uma ideia de o resultado vai ser positivo ou negativo baseado nisso, mas a gente vê que a operação teve uma redução considerável em lançamentos. Quando eu passo para vendas, a gente vê uma abertura por segmento e geografia também, acho que é importante, na sequência, 40% de crescimento year on year sem as permutas, quando a gente passa para os dados da prévia do 1º trimestre de 2021, só para ter uma noção, a gente vê que ainda assim um crescimento de 23,8% versus o mesmo período do ano passado, aí no caso falando do 1º trimestre de 2020. O venda sobre ofertas, a velocidade de venda dos ativos com uma queda, a gente vê ainda a manutenção de níveis altos, o VSO em 48,4% quando eu falo 12 meses, a venda da safra do trimestre, desse trimestre agora, do quarto trimestre de 2020, afetando negativamente, a gente vê ali que teve 38% da venda nesse trimestre do que foi lançado, parece estar recuperando, uma vez que quando a gente olha a prévia operacional, a gente vê o VSO batendo em 52,8%, retomando ali um nível bem alto, o que é bem positivo. A variação de estoque total na tela agora, um crescimento de 27,3%, vale lembrar que eu estou falando nesse momento de estoque total, já o estoque pronto com um crescimento leve de 4,7%, esse é justamente o que a gente tem que observar, dado a piora na atratividade, a piora marginal que tem na atratividade, com o passar do tempo de um imóvel já pronto. Não preocupa, especialmente com os dados da venda e lançamentos da prévia do 1º trimestre de 2020, a gente vê uma queda considerável nos lançamentos e um crescimento tranquilo ali de vendas, então o longo prazo aponta para um controle de lançamentos versus vendas, o que reduz a possibilidade de acúmulo de estoque pronto, o que é bem positivo, mesmo levando em consideração os fortes lançamentos do 4º trimestre de 2020, que devem afetar o médio prazo. Dessa vez, e é uma das primeiras vezes que eu paro para observar isso, porque eu notei ali que tinha alguma coisa que chamava atenção, a gente olha para o Land Bank, isso porque o foco em alto padrão ali me agrada, que é um indicador para a gente de uma menor dificuldade de repasse desses aumentos que a gente tem no índice nacional, atrelados ali ao índice nacional de construção civil, ou seja, o inflacionamento da matéria-prima, então o fato de eu estar vinculado à alta renda me facilita repassar isso, especialmente com juros controlados que a gente tem aí, não estão em níveis mais baixos históricos, mas estão ainda em níveis muito baixos. A questão aqui que eu acho que tem que observar é a concentração no mercado do Rio de Janeiro, a gente vê que um pedaço considerável do Land Bank está atrelado ao Rio de Janeiro, e eu acho que é algo para acompanhar, não é problemático, mas me deixa um delta desconfortável, dado que não é propriamente o melhor mercado de imóvel, no país, apesar de não ser provavelmente negativo, mas eu preferiria que estivesse um pouquinho mais balanceado, especialmente ali com São Paulo. A receita líquida, passando para o operacional financeiro, com crescimento de 13% e on-year, está ok, dentro da normalidade, e o lucro líquido com forte crescimento, a gente vê um aumento de 75% e on-year, e ainda assim um delta melhor do que o terceiro trimestre de 2020, e aí o terceiro trimestre de 2020 não é aquele número gigantesco de 1 bilhão e alguma coisa, é justamente 250 milhões, uma vez que a gente tem que lembrar que naquele período o lucro líquido foi afetado pela realização daquelas operações de EPOs de algumas controladoras, que é justamente algo explicado a fundo ali no vídeo do terceiro trimestre de 2020, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, para quem quiser dar uma olhada, ainda sem definição específica, inclusive, daquele uso, daquele capital todo que foi recebido por eles, a empresa EPOs, o que deixa aí justamente uma oportunidade ou de distribuição mais forte de dividendos, ou de um aumento considerável da operação expansão de landbank e por aí vai. O endividamento definitivamente não é uma questão, a gente tem a dívida líquida sobre PL, sobre patrimônio líquido em 5%, algo que de fato não é preocupante, é zero preocupado com isso, só para a gente ter uma noção de como é que está a evolução disso aí. A geração de caixa bem positiva, mesmo com alguns não recorrentes ali dentro. Então é uma operação que vem rodando super bem, mesmo com a pressão de curto prazo. A minha posição está aqui do lado, eu estou tranquilo com a operação, vejo ela como bem posicionada para continuar performando, o uso daquele bolo de dinheiro que a gente tem dos EPOs é um gatilho positivo, que pode vir tanto através da expansão da operação, maior alocação para lançamento ou até distribuição de dividendos. Então é um gatilho positivo que deve trazer alegria para quem está comprado. E como sempre eu informo pelo Insta e pela comunidade do canal, qualquer movimento que eu venha fazer em qualquer dos ativos, só para a galera poder ter uma noção de que à medida que as coisas vão acontecendo, eu vou informando vocês por lá. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, não sei onde está o Oli, mas sempre tiro dúvida no arroba Investir com Sim. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa vai dar com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise.